Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui, Aloysio Serra, feliz da vida, sozinho, mas acompanhado certamente de uma legião de tricolores que estão felizes da vida. O Rio Fluminense, mais uma vez, incorporou a mística do que é ser Fluminense, né? E venceu um jogo que parecia improvável diante das circunstâncias, pelo menos do que a gente viu no primeiro tempo e boa parte do segundo, né? O Fluminense venceu o Clássico contra o Flamengo, realizado na Neoquímica Arena, por 1x0, com o gol do André já nos acréscimos, acredito que já era nos acréscimos já. O gol do André, após a jogada do Kaique para o Luiz Henrique, que o serviu, né? Para poder, no meio da área, para ele bater de chapa como se fosse um centroavante. A grande verdade é que a nossa base entrou e fez a diferença dessa vez, né? Estava já há muito tempo, já tinha muito tempo, já que a gente não via as substituições fazerem tanta diferença, né? Quando fizeram nesse jogo. Ultimamente, as substituições, elas eram só regulamentares do Roger e elas não mudavam tanto assim o jogo, né? Às vezes até pioravam. Dessa vez, não. Dessa vez, a gente viu um Fluminense muito mal no primeiro tempo, principalmente, errando muitos passes, saída de bola inexistente, os caras pressionavam, atacavam muito. O Marcos Felipe fez uma ótima intervenção e algumas outras intervenções muito boas também. Uma das bolas deles chegou a tocar na trave, sendo que seria a falta naquele lance, caso se tivesse saído o gol, né? Se o VAR, pelo menos, revisasse. Eles distribuíram porrada no primeiro tempo. O Vitinho deveria ter sido expulso, mas não foi. E o jogo ficou nessa. A gente não conseguia sair, porque eles se posicionavam muito bem no nosso campo. Eles jogavam basicamente no nosso campo, recuperavam a bola antes que a gente pudesse fazer as jogadas, né? Eles marcavam com muita intensidade. Só que isso cobrou um preço no decorrer do jogo, né? Porque eles fizeram 70 minutos aí muito bons, com essa mesma intensidade. Mesmo trocando uma peça por outra, era muito difícil levar perigo a eles, pelo menos se finalizou uma vez, eu acho, no primeiro tempo, né? E a partir do momento que entra o Nenê e o Luka, já estava um jogo um pouco mais configurado para a gente começar a levar mais perigo, né? O Nenê e o Luka entraram bem e o Luka parecia que estava até dopado, cara. Vê se fizer um antidoping, sei lá, hein? Não sei, não. Mas, enfim. Mas, é claro, perdeu uns gols ali que, enfim, perdeu porque é o Luka, né? Se fosse o Fred não perderia. E o Nenê também estava distribuindo as jogadas e tal, mas estava com muito mais liberdade do que o Cazares teve, né? Eu vi muita gente criticando, dizendo que o Cazares foi um peso morto e que o Nenê mudou o jogo. Mas, porra, olha direito a marcação sobre o Cazares e olha a marcação sobre o Nenê, né? É diferente, cara, quando você entra no segundo tempo com outro time cansado, sem o mesmo poder de marcação, entendeu? E o Nenê entrando no segundo tempo, a gente já tinha falado sobre isso. Ele é um jogador que pode ser muito útil entrando no segundo tempo, porque ele tem técnica, cara. Ele consegue sair bem da marcação se ela não for, tipo, 3 contra 1, como estava sendo no primeiro tempo. E a gente começou a ter desafogo. Isso fez com que eles ficassem um pouco mais cautelosos, embora ainda continuassem atacando com algum perigo, né? Porque eles têm jogadores perigosos. O Marcos precisou fazer intervenções, mas a coisa ficou mais parecendo um clássico, né? E não um ataque contra a defesa, digamos assim. Ficou parecendo um clássico, um troca-troca, né? Tipo, ataca de lá, a gente depois devolvia, criou boas oportunidades. E aí, eu já achava que estava... Eu já, sinceramente, já estava achando um bom negócio 0x0, porque eu achava que a gente não ia ter poder de fogo, embora os meninos tivessem entrado bem. Mas aí houve aquela blitz no finalzinho do jogo, 45 do segundo tempo, como o Leandro bem pontuou. E aí o Fluminense fez uma jogada de xerém, basicamente, né? Xerém. Caique, Luiz Henrique. Luiz Henrique fez uma bela jogada de fundo, uma bela jogada de fundo. Muito bem o Luiz Henrique hoje. Jogou pro meio e apareceu o André, cara. O André. De todos que você imaginava que apareceriam pra concluir, Mene, Luiz Henrique. Não, estava o André ali, bicho. Chegando com o Martinelli poderia chegar pra... De trás pra poder bater, só que o Martinelli tinha sido substituído. E entrou o André. E chega pra marcar o seu nome na história dos Fla Flos. E se juntar o Igor Julião nesse raio da fama histórica. Um jogo que o Fluminense não mereceu vencer por boa parte do tempo, mas evitou os gols. Evitou tomar gols. E quem não faz, leva, né? O Flamengo teve muitas oportunidades. Não fez. Nós tivemos poucas. Em pouco tempo de jogo e aproveitamos a que nós criamos. E o futebol é isso. Futebol ele não tem justiça. Ele premia... Quando não tem sacanagem da arbitragem, ele premia a eficiência. E foi o que aconteceu nessa partida. É isso. Fluminense 1x0. Eu espero só que os erros não sejam mascarados, mas pelo menos, pelo menos, os que entraram no segundo tempo entraram querendo o jogo. Entraram numa vibe diferente do que a gente tá acostumado a ver. Claro que o banco do Flamengo nessa partida não tinha tanta qualidade assim, né? Não seria tão fácil se a gente tivesse com os titulares. E botando os reservas, que seriam esses que jogaram. A gente não teria uma vida tão fácil, digamos assim. Mas não dá pra desmerecer. O Luiz Henrique entrando muito bem. O Kaique servindo a Luiz Henrique. O André chegando com personalidade pra fazer o gol. O Nenê se livrando da marcação e acionando as laterais. O próprio Luka mesmo, vai, que tem lá suas deficiências, mas se apresentando pro jogo pra concluir. Eu quero o Fluminense assim. A gente ainda tem muito a pontuar. Essa coisa do time errar pra cacete. O passe, né? Rouba a bola. Nem tem mais roubado tanto. A marcação tá bem frouxa. Mas rouba a bola, entrega no pé do cara. Lucas Clare espanando a bola. Martinelli em vários momentos mal também nesse sentido. Gabriel Teixeira também não conseguindo dar prosseguimento. Há muito pra melhorar. Mas é melhor melhorar. É melhor criticar. É melhor analisar uma vitória sobre o maior rival num clássico, né? E ainda fora de casa. Então deixa eu acionar aqui os comentários e só digo que é normal. Ganhar Fla-Fla é normal e mais uma vez nós provamos isso. Falou, fala, Léo. Foi os 45 do segundo tempo de moleques de Xerém. Valeu, Léo. Isso aí. Anderson Ferraro. Fala, Anderson. Luiz Henrique precisa ter regularidade. Entrou muito bem hoje. Grande vitória no segundo tempo. Com certeza, Anderson. com certeza. Vera Cândido. Boa noite, Luiz. Ganhamos o jogo e a semana. Com certeza, Vera. Com certeza ganhamos a semana. Até porque a gente tinha um jogo difícil, cara, esse. E agora a gente tem um jogo contra o Ceará. Também não é nada fácil, mas é um jogo em casa, pelo menos no Rio de Janeiro, e contra uma equipe teoricamente mais fraca do que eles, né? Então a gente pode engatar duas boas vitórias aí, né? Rodrigo Moreira. Boa noite. Ganhar Fla-Fla é normal? É só você ler o título aí da live, Rodrigo. Até nos nossos piores momentos ganhar Fla-Fla é normal. Com certeza. Ana Maria Cândido. Vera Cândido. Quando jogou com o Corinthians queria te zoar, mas não deu. Foi empate. É, pois é. Então você... Ana Maria Cândido, você é corintiana? Tá certo. Então, gente, é isso. Eu não tenho mais muito a falar porque o jogo não teve, assim, grandes momentos para o Fluminense. Esse finalzinho aí, espero que fique de lição para o Roger. Espero que não mascare o péssimo primeiro tempo que nós fizemos, né? Espero que a coisa seja vista como um todo, como o jogo de futebol deve ser. Vamos celebrar a vitória, vamos ficar muito felizes, mas não vamos esquecer que poderia ter dado pior. O Fluminense não dominou o jogo em momento nenhum. No máximo fez bala trocada com o Flamengo no final do jogo, né? Nos 20 minutos finais, ali 15 minutos finais. E teve sorte, foi competente e também teve sorte de conseguir manter o zero no placar por tanto tempo. Espero que o Roger consiga melhorar alguns fundamentos desse time, talvez mudando o esquema, não sei o que ele vai fazer. Espero que ele não volte com o Nenê titular, porque mesmo que o Casares não tenha feito muita coisa, o Nenê já mostrou que inteiro, no segundo tempo, ele pode render mais. Que o Roger aprenda essas pequenas lições para que o Fluminense possa buscar mais vitórias. Nós temos o Ceará pela frente aí e depois o esporte fora, antes da Libertadores. O time tem que se reencontrar, porque a Libertadores está chegando aí. Bom que a vitória dá moral, a gente ganha moral, sobe na classificação, acho que fomos para sétimo lugar, se eu não me engano, né? 13 pontos. Diminuímos a distância para 6 pontos do líder e é isso, o Nenê tem que olhar para cima. Galera, salvações tricolores, até a próxima. Venceu o Flusão, mais um Fla-Flu, porque ganhar o Fla-Flu é normal. Abraço, até o Resenha Raiz.